Em bom momento e dentro do G4, o Juventude trata o duelo com o Criciúma como uma decisão, até mesmo, para se consolidar na zona de classificação. O clube gaúcho chega para o confronto com uma sequência de duas vitórias seguidas. Na última rodada, os comandados do técnico Tiago Carpini superaram o Havaí por 2 a 0 no estádio da ressacada. A dois pontos do Ju, o Criciúma, sexto colocado, precisa pontuar para seguir na briga pela classificação. Entretanto, a última vitória do Tigre fora de casa foi no dia 8 de julho, contra o ABC. De lá para cá foram sete jogos longe do Majestoso, com cinco derrotas e dois empates. Na última rodada, perdeu no Antônio Axioli para o Atlético Goianiense por 3 a 1. Onde assistir? Escalações prováveis. Juventude, técnico, Tiago Carpini. O Ju terá um grande reforço para o duelo deste sábado. Recuperado de uma lesão na panturrilha, Nenê está confirmado na partida. Além do meia, estão à disposição o atacante Eric Farias, liberado pelos médicos após lesão muscular, e o meia Matheus Vargas, que cumpriu suspensão na última rodada. Apesar disso, a única alteração no time será o ingresso do camisa 10 no meio campo. Provável escalação, Tiago Couto, Reginaldo, Danilo Busa, Zé Marcos e Alan Rochel, Jean Irmer, Jadson, Vini Paulista e Nenê, David e Gabriel Taliari. Nenê, Alan Rochel, Jadson, Reginaldo, Jean Irmer, Zé Marcos, Gabriel Taliari, Tiago Couto, Danilo Busa, David, Vini Paulista. Quem está fora, sem desfalques. Pendurados, Zé Marcos, Dani Bullard, Guérin, Kelvin, Jean Irmer, Cade, Tite, Vitor Andrade e Tiago Carpini. O comandante do Carvoeiro não terá Cristóvão e Eder, suspensos, e há dúvidas sobre a questão física de Igor e Valisson Maia, ambos sentiram dores e foram substituídos na última rodada. Por outro lado, Tencati tem o retorno de Fabinho, que volta de suspensão direto para o time titular. Provável escalação, Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Valisson Maia, Ryan e Marcelo Hermes, Ariusson, Rômulo, Barreto e Felipe Matheus, Fabinho e Igor, Velinton Torrão, Gustavo, Valisson Maia, Marcelo Hermes, Felipe Matheus, Rodrigo, Barreto, Ariusson, Rômulo, Igor, Fabinho, Claudinho. Quem está fora, Cristóvão e Eder, suspensos, e Felipe Vizel, Departamento Médico. Pendurados, Ariusson, Barreto, Gustavo, Léo Costa, Marquinhos Gabriel, Valisson Maia e o técnico Cláudio Tencati. Arbitragem. Árbitro, André Luiz Schettino Policarpo Bento, MG. Assistente 1, Fernanda Nandrea Gomes Antunes, FIFA, MG. Assistente 2, Celso Luiz da Silva, MG. VAR, Wagner Revai, PB, FIFA. Quarto árbitro, Jonathan Benkenstein Pinheiro, RS. Veja também.